Representantes de sete municípios participaram de assinatura de acordo para a execução de projeto para capacitar profissionais de saúde da região com o objetivo de atendimento dos pacientes paliativos em suas próprias residências. A mudança visa atender ao reclamo dos próprios pacientes. Essa iniciativa vem sendo feito um matriciamento com o AME também e o Barretos está bem mais perto dos municípios. Então, assim, a gente está tirando bem menos o paciente de dentro de casa para estar vindo até Barretos. Então, ele se locomove menos. Então, o tratamento está sendo mais beneficiado dentro de casa. Estão treinando os enfermeiros dos municípios para estar fazendo esse cuidado mais direcionado para o tratamento mesmo. O diretor da Unidade de Cuidados Paliativos do Hospital São Judas Tadeu, médico Edmundo Mauade, mencionou que essa mudança no atendimento é possível pela adesão da Diretoria Regional de Saúde e AME. Nesse primeiro momento, participam do projeto as cidades de Bebedouro, Monte Azul Paulista, Taiuva, Taiassu, Taquarau, Terra Roxa, Viradouro e Vista Alegre do Alto. O treinamento dos profissionais será à distância por meio de videoconferência. A gente vai fazer um projeto que é em parceria com o MD Anderson, que é uma instituição parceira nossa, e eles estão oferecendo a possibilidade de a gente usar o que a gente chama de plataforma virtual de aprendizagem. Então, uma boa parte dos encontros serão encontros por videoconferência. Mas a nossa cultura, que é um pouco diferente da cultura latina, nós vamos estar fazendo também alguns encontros presenciais, ou seja, nós vamos nos dirigir até os municípios e vamos estar fazendo oficinas de trabalho com eles também. Então, não vai ser como uma técnica combinada, encontros presenciais e a videoconferência também. O médico paliativista, Dr. Luiz Fernando, disse que o tratamento em casa ajudará na qualidade de vida do paciente, que em fase terminal se manifesta favorável estar em suas residências, mais próximo à sua família e aos seus pertences. Essa é uma preocupação para não apressar ou adiar a morte, que é um processo natural. Um dos pedidos que a gente recebe com frequência quando o paciente vem para cá é o desejo que eles têm de poder retornar às suas casas. E a gente tem todo um trabalho de atingir o ponto ideal de conforto para esses pacientes aqui. E aí a gente fica um pouco com receio, porque a gente sabe que o tipo de treinamento que a nossa equipe recebe, as unidades básicas de saúde, os profissionais não recebem. E não são coisas muito complicadas, não são coisas muito difíceis. Então a gente acredita que fazendo o treinamento dessas equipes e oferecendo suporte, ou seja, nós vamos manter contato com essas equipes, eles podem nos consultar a hora que eles quiserem, por telefone, por videoconferência, pessoalmente, enfim, de várias formas, a gente vai oferecer uma segurança maior para essas equipes para eles poderem continuar, dar continuidade do cuidado, que é um dos princípios do SUS. O paciente está perto da sua família, perto das suas coisas, faz as coisas, se organiza ali do jeito que ele prefere. Então, sem dúvida, traz benefício muito grande.